Olá, meus caros! Bom dia, boa tarde e boa noite para quem está aí do outro lado da telinha esperando mais um episódio do podcast Processos Criativos. A gente está hoje trazendo uma convidada da pesadíssima das cordas, uma pessoa conhecedora e que tem aí outros projetos aí com o instrumento, com o violino. E para quem ainda não conhece o podcast, entra no canal do YouTube, esse mesmo está aqui, como o mesmo do Instagram, arroba Windes Avner, YouTube Windes Avner. Procura lá as temporadas de 2021 e 2022, que já estão disponíveis, essa já está fazendo parte de 2022, obviamente, e mais um episódio hoje. Então, se inscreve no canal para quem ainda não conhece, curte, compartilha e aciona lá o sininho para estar recebendo as notificações conforme você for vendo aí as temporadas do próprio podcast e outros trabalhos que a gente tem colocado lá de música mesmo, né? Trabalho de performance, enfim, uma variedade de coisas aí. Bom, a nossa convidada de hoje, trazendo hoje, nesse mês, bastante convidadas, mulheres aí, atuantes nas artes, vem lá do outro lado, vem lá da Europa, vem lá... Será que vem lá do Mar Negro? Pode-se dizer, vem da Bulgária. Olha só, ela é nascida em Plovdiv, na Bulgária, e formada pela Escola Nacional de Música de Plovdiv, e Academia também Musical Nacional de Sofia, e aí é onde ela tem os títulos de bacharelado, mestrado em violino, e atualmente também é doutora em música, nas práticas interpretativas pelo programa de pós-graduação da UFIG, da Universidade do Rio Grande do Sul. Então tem um trabalho fantástico aí, participou de diversas filarmônicas, entre as quais a própria Amazonas Filarmônica aqui em Manaus, e tantos outros festivais aí. Ela tem um trabalho maravilhoso aí com a música popular também, um trabalho que ela foi contemplada pelo Prêmio Funarte em 2013, ela vai estar falando um pouquinho desse trabalho também, que chama Seu Didico, Mestre do Beiradão, e também em 2022 eu fiquei sabendo que ela iniciou um projeto de música de câmera para violino, violão e rabeca, né, de pesquisa, um trabalho de pesquisa chamado Arrabeca Sem Limites, que tem essa finalidade aí de pesquisar, explorar, estudar, e a sonoridade do próprio instrumento, que é aí, digamos, não sei se irmão do violino, ela vai dizer essas particularidades do instrumento hoje aí para a gente. Seja bem-vinda aí, Maria Grigorova. Maria, tudo bem, Maria? Como é que vai? Tudo jóia? Tudo bem, sim, tudo tranquilo. Muito obrigada pelo convite. Pô, de nada. Prazer. Sim, prazer é meu de poder compartilhar um pouquinho o meu trajetório. Que legal, que legal. Eu falei certo, acho que dessa vez, Plovdiv, que era o nome da cidade. Sim, tá certo, é Plovdiv, né, sim. Que legal, que legal. Na verdade, a segunda cidade da Bulgária é uma das cidades mais antigas da Europa. Olha só. Tem um anfiteatro maravilhoso, que inclusive até hoje são realizados vários espetáculos de ópera, de concertos diferentes. Então, é uma cidade muito interessante, assim, um ponto turístico, um dos maiores pontos turísticos do meu país. Que é um dia a visita a Bulgária para... Estou convidando. Que legal. Para não perder a oportunidade de conhecer. Que legal. Cultura fantástica, né? A Bulgária tem uma cultura fantástica ali, né? Sim, é uma mistura de muitos séculos. Muito que conheces. Legal. A Maria, que é amiga em comum de três amigos meus aí, da Adriana, do Eliberto e do Adalberto. Três grandes músicos aí que têm atuado na cena Manauara e também na cena nacional. Que legal, que legal. Vamos lá, Maria. Vamos falar da tua história. Como é que foi o teu início com a música? Onde aconteceu? Como é que foi o teu encontro com o violino? Quem te apresentou? Quem foram as pessoas responsáveis para te chegar lá no instrumento e no estudo da música? Como é que foi o teu início aí para a gente? Conta um pouquinho. Bem, eu comecei, na verdade, eu não tenho muitas lembranças. Eu sem um violino, né? Comecei bem cedo. Acho que não tinha, nem tinha completado cinco anos. Quando eu comecei a estudar violino, violino e teoria musical. Não vejo, no caso, né? Até dentro da minha família não tem músicos, mas tanto por parte da minha mãe, quanto por parte do meu pai, sempre teve muito, a família sempre tiveram muito interesse pela arte, né? Os meus sabões participavam por parte da mãe, participavam em grupos de teatro amador. Os meus sabões participavam por parte do meu pai, eles cantavam na mural da cidade onde eles moravam. Meu pai, apesar que meu pai, ele é ex, no caso, aposentado, já piloto militar, ele tocou muitos anos trompete e tocava muito bem. Olha só! Eu gostava, mas assim, ninguém foi profissional na área da música. Quem começou primeiro na minha família a tocar instrumento foi meu irmão, ele é violinista também, porque ele ficou um tempo também na Amazônia Silo-Harmônica, um bróquico, acho que por dez anos, Damian se chama. Então, me contam, eu não lembro, né, que quando meu irmão começou, eu já tinha, acho que começou com sete anos, né? Eu estava bem pequenininha, ele é quatro anos mais velho, que eu ficava na frente de espelho com dois pauzinhos e me calma com meu irmão. Então, por um motivo, meus pais decidiram o que há, então eu também tenho interesse de estudar violino e me colocaram, realmente me colocaram na escola de música. Como funciona no meu país, assim eu vou contar na minha época, mas muitas das coisas continuam da mesma forma, algumas coisas mudaram. Então, como funciona a educação musical, especialmente a educação musical para aqueles que querem seguir a profissão de música. Tem várias escolas de músicas, né, muitas delas virtuítas, pelo menos na minha época eram. Todas as cidades, assim, inclusive nas pequenas cidades, né, no país, apesar que lá tudo é pequeno, né, que a Bulgária em si já é um país, né, comparado com o Brasil. Então, para aqueles que querem estudar música, simplesmente fazer um curso livre, né, essas escolas são abertas, diretamente para todas as crianças e jovens, mas para aqueles que querem seguir a profissão de músico, a partir, na minha época era a partir de 4ª série, hoje eu acho que é a partir de 5ª série, nas maiores cidades do país, existem os colégios especiais para música. Então, nesses colégios, além de, na verdade, isso é do nível internacional, né, a partir de 11 anos, a partir de 12ª série, né, nesses colégios, e você completa também o ensino médio, ou seja, fica até o 12º ano. Então, nesses colégios, paralelamente com a disciplina de comum, de tronco comum, matemática, língua, buntia, história, né, paralelamente com isso, nós estudávamos as matérias já relacionadas com uma profissão de músico, né, começando desde a, desde o início mesmo, né, com a, primeiro estudávamos, só fez o tempo todo, né, havia o musical até o 10º ano, estudávamos, também história da música, contra o culto, harmonia, também, tinha, e com disciplinas teoricas, também tinha, e também tinha, e com disciplinas teoricas, a gente estudava na parte de mania, junto com as outras matérias comuns, e a tarde tinha as praticas, né, estudávamos música de câmera, todos os instrumentistas que não togava piano, tinha disciplina piano obrigatório, então a gente precisava saber também tocar piano. A partir de oitava série, nós estudávamos orquestra de câmara, e a partir de décima série, até o final do 12º ano, tocávamos na orquestra sinfônica. Ou seja, com 19 anos, quando um estudante desse colégio saía, ele já se tornava um músico profissional, poderia, poderia atuar nas escolas de músicas, de música, na escola de música, e também nas orquestras do país de menor porte, né, não das orquestras mais importantes, mas poderia também, tinha direito de, lógico, depois de fazer um concurso, né, poderia entrar nas orquestras. Então isso acontece depois que você termina o colégio musical, né, eu acho que são grandes umas sete ou oito colégios de um país que façam, né, que dão isso, a educação musical profissional. E a partir daí, já para aqueles que querem continuar, né, tendo uma faculdade que eu me formei, no caso é a Academia, como exatamente o nome, é a Academia Nacional Musical, parte do doque, né, o nome é do... da Academia, onde você também pode escolher se você quer ser instrumentista, no caso da prática instrumental, ou você pode seguir uma das áreas teóricas que te permite você lecionar como professor nesses colégios ou na própria Academia de disciplinas teóricas, como a Núñez, tanto é o curso de História de Música, e também tem o perfil de regente e de compositor. Tem na minha cidade, na Pueblo, tem a outra Universidade de Música, que hoje também se chama Academia, na minha época era Instituto Pedagógico de Música. Olha só! Uma coisa como talvez, como nós temos a licenciatura aqui no PAN, onde eu trabalho, e existe nos últimos 10, 12 anos, se não me engano, tem uma universidade que é a primeira, como é mesmo a tradução? Uma universidade nova, se não me engano, é uma universidade particular, e também numa outra cidade, a Boa Bórbara, também na Universidade de Música, então, isso são opções para quem quer seguir já a carreira mesmo de músico no nível um pouquinho mais alto, que é mais certo. Então, eu segui todos os passos, terminei o colégio, depois fui para a Sofia, antes de entrar para a Sofia, eu trabalhei, já comecei a trabalhar com 19 anos, trabalhei com um romano numa orquestra citônica em uma cidade pequena, próxima da minha cidade de Natal, e já com 20 anos, comecei, eu acho que sim, por volta de 20 anos, já entrei na, entrei na, na universidade, na área mesmo de prática interpretativa, e paralelamente, comecei a trabalhar numa outra cidade também, como violinista de orquestra, fazia as viagens, não era tão perto, mas ainda nessa época, já comecei ter essa experiência como música de orquestra. Legal. Então, eu fiz, eu fiz até o nível de mestrado, na academia, da Sofia, depois de muito tempo, não estudei mais, eu acho que para mim foi um período que até que foi bastante produtivo, porque eu mesma me obrigava, e esses estudos, atividades que eu tinha, todos os conceitos, que eu, os planos, os projetos que eu criava para tocar, eu acho que foi justamente para poder me aprofissuar, eu mesma, eu acho que até um certo nível a gente estuda e capta informação, mas depois é muito importante para se milhar e conseguir colocar na prática, eu acho que é muito saudável o nosso mestrado, buscamos, não esperando só alguém nos ensina, mas para a gente poder colocar na prática e a partir daí já criar o seu próprio jeito, o seu próprio estilo, o seu próprio mané de computar. Verdade. Então, em relação de meus estudos, o último que eu fiz foi realmente na UTS, na Programa de Pós-Braduação, depois de muitos anos, com 44 anos eu decidi que eu vou voltar a estudar, aí entrou em 2014, em 2014, fiz a prova da UTS e entrei, estudei, fiz o doutorado lá na Programa de Pós-Braduação, foi muito importante para mim, eu realmente não me importava tanto do fato que eu vou me tornar uma doutora, não era isso o meu objetivo, meu objetivo realmente era para ter umas novas experiências, talvez quando a gente chega a uma certa idade, está procurando algo para mudar, exatamente, para ele ter uma mudança, para mim foi, talvez, esse o motivo, para eu conhecer muitas novas pessoas, para eu tocar com outros colegas que, nossos colegas de sempre, eu já me certificava na universidade, isso facilitou, porque na universidade é muito mais fácil para você pedir a licença caso você tenha aceito num programa de pós-braduação, e se, porque aconteceu exatamente o que eu queria, eu entrei, era a mais velha do túnel, com 44, eu ganhei o do estado, a maior parte das minhas colegas era por volta de 30, menos, pouco mais, pouco menos, mas eu tinha a possibilidade de ter uma maravilhosa orientadora acadêmica, que é a professora Josemara Souza, ela é o nome na área de educação musical, eu fui meio adultada, porque a minha área era prática interpretativa, mas como eu trabalhei com uma história oral, então, eu indicava exatamente ela, para ser a minha orientadora, e tinha também um orientador artístico, que foi o professor Fred Gerling, que também foi uma, eu tive uma relação muito, assim, muito produtiva mesmo com ele, foi muito importante, de ver a maneira como ele, como ele administra suas aulas, nós fizemos, tivemos uma matéria que se chamava laboratório, de prática interpretativa, então, foi interessante trocar essa experiência, como se ensina ao Arminux, eu já como uma pessoa que estava na área, trabalhava na área, enfim, foi uma experiência maravilhosa, e mais ainda, não, no último lugar, os colegas que eu tive, assim, foram de vários pontos do Brasil e de vários pontos também do mundo, tive a oportunidade de tocar com o VUAL, com uma, assim, eu me dão, agora eu já não me lembro onde está no momento, mas, assim, com pessoas diferentes, todos jovens, todos com pique de fazer as coisas novas, né? Legal. Então, foi um momento muito, assim, muito importante para mim, que isso é porque a gente ficou para mim, mais ainda, para mim, primeira vez, eu entrei nessa área de pesquisa acadêmica, né? Que, para mim, era novidade, nas universidades, na época do VUAL, o único que estudava, né? Na prática interpretativa, na área de prática interpretativa, normalmente, as nossas, a nossa formação, né? É mais na prática mesmo. Sim. quando você se forma, você faz concerto, você não escreve, né? Você hoje, você tem, por ter estudado tantos anos, né? Todas as disciplinas que eu citei desde a época do colégio musical, lógico, nós temos essa base teórica, mas as nossas provas finais sempre foram práticas, ou seja, por certo. Legal. Se eu tinha visto que seria no tal feito dela. Então, no URCS, eu tive a oportunidade de ter isso, conhecer essa outra parte, né? Da pesquisa, pesquisa natural de prática interpretativa. E o que mais? Na verdade, em relação aos meus estudos, é isso. De Volkif, minha cidade natal, depois de Sófia, e depois de muitos anos, Porto Alegre, de URCS, Programa de Voz, Vergonça. Olha só. Agora, eu acho que, não sei se é coincidência, mas na verdade, exatamente em Sófia, na Academia de Música, aconteceu, foi o motivo de eu chegar no Brasil, que não haverão, depois, logo depois, se não me engano, eu estava no terceiro, no quarto ano, da universidade, porque é uma contagem de ano, não é de semestre, depois que fala o ano. É diferente o sistema, né? É diferente, sim, é diferente. Chegaram na universidade, chegaram em um grupo de Brasil, era um empresário, um regente, e já não me lembro, acho que tinha tradutor, procurando, deve ter, é lógico, o doutor também, procurando músicos jovens para contratar, fazer concurso, para Sinfônica de Ribeiro Preto. Olha só. Daqui, daqui começa a minha história com o Brasil, eu fiz a prova, eu me lembro que foi o ovo, depois que a gente tinha terminado o ano, tudo estava em forma, porque tínhamos terminado de fazer as provas, do que eu chamo, aí eu fiz essa prova, passei, e isso acontece em 91, 91, exatamente. Olha só. 92, não chegamos, aqueles que foram escolhidos, nós já moramos 12, 12 búbamos, 6 moças, na idade entre 20 e 24, e mais 6 homens, quase, com um pouco mais de idade, mas também na idade próximo de 25 anos. Então, assim foi que eu cheguei no Brasil, por causa desse concurso que aconteceu na própria academia de música, onde eu estudava. Olha só, já tem uma história longa com o Brasil, hein? Hoje foi, eu já tenho 52 anos, a história é longa já. Legal, legal, que bacana, que bacana. E Maria, tu lembra, assim, dos teus professores de violino que te marcaram, que foram muito importantes para o teu crescimento, não só técnico, mas também musical, né? Tu lembra, assim, pode falar um pouquinho de grandes pessoas que te marcaram? Bem, eu acho assim, que qualquer um dos professores, eu teve, vamos, deixa eu contar, então, a minha primeira professora, a professora que, com quem eu iniciei com cinco anos, todos, né, módico da Bulgária, Magritte, você chama ela, eu fiquei com ela até os dez anos, na verdade, foi ela que me preparou para o colégio de música, depois, eu tenho uma professora, minha primeira professora no colégio da música, que é Helena Dojkova, por uma coincidência, Helena Dojkova, a sua sobrinha, é muito conhecida aqui em Manaus, que é Helena Koinova, não sei se nós conhecemos, sim, a minha professora do colégio, como Helena, a gente se conhece desde que eu é época, ou seja, desde criança, estamos na mesma cidade, então, a minha segunda professora foi a Helena Dojkova, e nos últimos três anos, eu tive um homem, o primeiro homem professor, com quem eu estudei, e que eu considero, assim, talvez o professor que me deu mais coragem, mais autoestima, para eu acreditar que eu realmente posso ser uma violinista, uma boa violinista, né, porque eu ainda não acredito, e tal, mas ele talvez colocou o primeiro semente, que depois de muitos anos, lembrando as conversas que eu tive, principalmente conversas que eu tive com ele, além do ensino, dos instrumentos que ele deixou, mas, assim, eu sou muito grata a todos, todos esses meus professores de Bulgário, mesmo que eu não dava muito certo com as minhas primeiras professoras, talvez porque elas falavam que eu sou muito teimosa, mas, assim, eu hoje estou consciente que sem a boa base que eles me deram, realmente foi um ensino muito sistemático, eu me lembro, por exemplo, que eu tenho o método Kreutzer, que é o famoso método de tudo, que eu listo as passas por esse método, eu me lembro como a Helena Doibolo, que foi a minha primeira professora da colégio, sistematicamente, um pulo não pulava nenhum estudo, então, são 36, 42, 42 estudos, um pulo, você passava cada um deles, então, hoje me dão conta, realmente era um, muito chato, mas a base que eles fizeram, essa paciência, de eu entender que realmente as coisas não dão para acontecer rápido, uma coisa que, infelizmente, a clima não falta, também, os nossos alunos muito talentosos, dão essa paciência embaixo de zero, de, é verdade, querendo as coisas acontecer logo, e que saia que eles são, então, é isso que eu acho que me ensinaram naquela época, me deram uma boa base. Depois, no conservatório, eu não me dei certo com os meus professores, simplesmente, eu precisava ficar com alguém, um dos professores não precisa citar nomes, mas, não me dei muito bem, e, mesmo assim, eu continuei, estudando, eu acho que aprendi muito, muito mais coisas no colégio, eu contei com minhas professoras, e o professor que eu tinha, e depois, estudei bastante tempo por conta própria, mas, de qualquer maneira, eu realmente sou grato, as pessoas que foram meus professores, ficaram dele, ele me ajudou, assim, me entender, e me acostumar por instrumentos, que eu ainda até hoje, sou impressionada. Olha aí, que legal, que legal. Maria, a impressão que eu tenho de ti, quando eu te vi a primeira vez, eu, se eu não estou enganado, vocês estavam tocando, eu acho que era com, com o próprio, com o grupo, acho que remanso, e vocês estavam fazendo música brasileira, eu não lembro agora onde, que me faz, acho que faz um tempinho, eu acho, e eu sei que tu tem, assim, essa relação com a música brasileira, né, eu acho que ia tocar muito choro, muita coisa legal, como é que foi pra ti, assim, por exemplo, já uma pessoa que já veio de uma formação da música clássica, e veio pro Brasil, né, se encontrou aí com a cultura brasileira, como foi pra ti essa, essa troca, essa, essa mistura, né, que aqui no Brasil, é essa loucura, né, gente de vários lugares do mundo também, né, e como foi pra ti, assim, a receptividade de encarar a música brasileira, de ver, e eu sei que tu curte tocar também, tem muita coisa legal aí, que eu já vi tocando. Sim. Então, aqui tem dois termos que eu posso, comentar, né, quando eu estudei a sua pergunta, primeiro, quando você disse no início, né, que sou uma amiga comum, né, comum dos outros seus amigos, na verdade, você citou exatamente os nomes do nosso grupo Remasso, né, então, o grupo Remasso, então é, então é, então tá certo. foi, foi, começou, na verdade, com a Liberto Paroncas, Adalberto Wanda e o Vesbindá, né, porque era trio Remasso, trio Remasso, é, eu acho que é trio Remasso, isso, sim, trio Remasso, nos anos, noventa e, se não me engano, sete e oito, por aí, quando, já começou o orquestra, filharmonica, noventa e sete, começou a orquestra, né, e, também, a filharmonica, e, nessa época, nós formamos, eu formei um grupo de quatro violinos, que eram duas búlgadas e duas russas, e isso, esse grupo se chamava violinata, violinata, violinata teve um encontro com trio Remasso, que era o Liberto, Adalberto e o Rubens, e nós decidimos fazer a música junto, aí, eu acho que foi, pelas palavras do Liberto, que ele tem comentado, depois de um bom tempo, que, talvez, isso foi o primeiro passo, dessa mistura, de música erudita, com os músicos que vieram de fora, no caso, tinham várias, mas, principalmente, eram belarussos e búlgaros, né, no caso, nosso grupo era de duas belarussas, e duas búlgaras, e nós tocamos com o Remasso, começamos a tocar, foi uma, depois, eu acho que depois a gente até conta, deu conta, né, na época, foi, apenas curtimos, foi um trabalho muito divertido, né, eles tentavam tocar, ou não só tentavam, tocavam, né, a música erudita, eu me lembro, porque, se não me engano, era o Primavera de Vivaldi, que a gente tentou fazer junto, nós tentávamos fazer, na nossa casa, era tentativa mesmo, porque tocávamos tudo quadradinho, né, assim, de exatamente erudito, do jeito erudito, mas foi muito, muito, assim, umas lembranças maravilhosas dessa época, então, daqui, começou essa amizade, com os meninos do Remasso, também, logo que eu, que eu cheguei em Manaus, 95, eu cheguei em Manaus, como professora do, da CAUA, eu via para cá, de Ribeirão Preto, eu cheguei em Manaus, em Manaus, porque em Ribeirão Preto, eu tinha uns programas com visto, ou se for, lá não, pensam ver a nossa situação, então, eu só vi que tive aqui, uma vaga, né, no Centro de Arte Civil para cá, então, também, o contato que eu tive, com a música, além de Manaus, principalmente, foi um dos convites, que eu recebi, não existe caboclo, assim, o grupo daqui, mas, eu acho, para participar em umas gravações, dos CDs deles, e de uns shows, também, assim, meus primeiros passos, aqui na música, do Rez Show, né, da música regional, mas, na verdade, eu, desde a época do colégio, sempre teve, teve esse interesse, por música fulcórica, em geral, não fulcórico ou popular, não é fulcórica, especialmente, não me refiro, com certa nacionalidade, né, sempre teve, uma das disciplinas, que nós estudávamos, no colégio, no colégio, era fulcórico, mas, isso fulcórico, não é apenas, um fulcórico de teoria, na teoria, né, para a gente saber, os fatos, né, históricos, nós estudávamos, também, eu achava, super divertido, né, além dos cações, de regiões diferentes, nós estudávamos, também, dança, danças, de regiões diferentes, que interessante, aí, sim, então, a gente precisava mostrar, no mínimo, já não me lembro, dois, três danças, os passos, daqueles danças de roda, né, que normalmente, as danças de roda, do fulcórico, e, desde que eu, a época, eu ganhei, que aprendi a tocar, tendo um instrumento simples, parece que falta doce, né, eu gostava, tinha outras amiguinhas também, a gente gostava, tentava, tirar as melodias fulcóricas, da fulcórico do fulcórico, então, isso foi, primeiros, assim, os primeiros momentos, que eu, realmente, senti que fulcórico, é uma coisa que me chama, assim, que me chama demais, depois eu comecei a escutar música andina, e, por coincidência, não sei se é por coincidência, quando eu cheguei a reparar o projeto, ainda no primeiro ano, abriu um bar, que se chamava Casa de América, então, esse bar, nós fomos lá para visitar, ele era para música andina, comida, bebida e música, né, a música latino-americana, música andina, especialmente. Olha, que legal, um lugar temático, né? Sim. Ah, eu conheci o dono do bar, aí, uns meses depois, conheci o irmão do dono, depois ele se tornou pai da minha filha, nós chegamos junto aqui, no caso, meu companheiro, o Naime, e junto com o Naime, com o Demetrio, que era o dono, tipo, eu sou de Ecuador, né, ecuatorianos, nós fizemos, eles me chamaram para fazer parte de um grupo que eles tinham, de música andina, que se chamava o Soul, Doce América, se não me engano, eu até tinha aqui uns fotos, Doce América, isso aí. Olha só. Doce América, sim. Ah, então, eu mais ou menos, uns dois anos, assim, participei, né, isso que é o meu desconfiado, ah, será que eu vi um termo, uma coisa verde, esse tipo de música, mas também, também, eu acho que, talvez, muito grato que eles me convidaram, porque a partir daí, eu já, sumiu isso, a minha desconfiança, de quando, quando cheguei em Manaus, né, já experimentei outro ritmo, outros ritmos, mas já tinha experimentado, então, a graça se subiu, a da Casa da América, né, com o Demetrio e com o Naime, e tinha o percussionista, o senhor Melenques, que se chamava, maravilhoso, aliás, sou um artista, ele não só tocava, ele fazia uma performance, tudo maravilhoso, com os maracas, um estilo bem próprio. Que legal. Então, quando já cheguei aqui, como falei, já conheci o grupo Resistam Bóculos, começamos a tocar com, depois que nós tocamos com a violinata e o Remasso, a violinata acabou terminando, né, nós ficamos, acho que, dois, três anos juntos, tocando, o Remasso, separadamente também, e depois, a amizade com a Eliberto, Barocas com o Adalberto, o Ada continuou, com o Vesivindad também, e acabamos formando, já no trio Remasso, porque começaram, pessoas que começaram a ficar mais do que três, né, a conhecer, entrar erro, depois veio a Adriana, e, assim, nós não tocamos com muita frequência, especialmente nos últimos anos, né, por causa da pandemia, mas quando temos, sempre quando temos oportunidade de fazer qualquer coisa, sempre a primeira coisa que eu penso, ah, eu vou chamar, eu quero fazer junto com a do Iberto, eu quero fazer com a doberto, ou seja, com essa amizade, não só por causa do grupo, mas os trabalhos neles também chamam, né, quando precisam, assim, como falei, não sempre por causa de, diretamente, não por causa de dinheiro, exatamente por curtir, né, eu vejo esse trabalho com eles, mas, lógico, né, talvez a gente não saiba muito bem, vender o nosso trabalho, eu acho que é um trabalho muito interessante, porque se mistura muitas, muitos diferentes estilos, são muito diferentes conhecimentos, cada um vejo de um lugar diferente, e eu acho que essa mistura faz que a, que a, o resultado é interessante. Que legal, que legal. Agora, Maria, deixa eu te perguntar uma coisa, é, o teu doutorado tem a ver com a pesquisa no qual vocês foram contemplados do projeto Funarte, que tem a ver, não, é outra coisa? Sim, sim, eu, quando você me falou, eu vou mostrar aqui, que quando você me falou, eu puxei o livro. Sim. Aqui está o, não sei se dá pra ver, ai, deixa eu ver pra onde eu tenho que ir. Seu Didico, um mestre do Beiradão. É o livro, né? É um livro que vem junto com o CD, né, ele vem junto, dentro do CD, aí, então, dentro, o que, na verdade, Adalberto, ele fez a anotação das músicas do Seu Didico, e não só das músicas autorais do Seu Didico, mas também do repertório dele. O recato é que tem aqui uma música de Itacoatiara, ter um mundo, ou seja, as coisas que foram do repertório do Seu Didico. E essas músicas, na verdade, eu teve, assim, eles me apresentaram, acho que foi, nos anos, dois mil e pouco, dois mil, eu já vejo, depois de ser dois anos. É, que eu ia te perguntar, como é que tu chegou lá, em Itacoatiara, e conheceu? Sim, foi num, foi num dos festivais, foi num dos festivais, né, que umas das coisas que eu toquei com os meninos da raízes, né, foi numa faca de Cannes, em um desses festivais, eu acho que é dois mil, eu sei que tinha as fotos, não sei se eu vou conseguir achar, aí talvez o que o foco vai me dizer, não. Enfim, não sei se vai dar pra ver, mas aqui é na casa do seu Gigi, o seu Moçadinho, olha só, aqui é o Pedro Alberto, aqui tá o seu Gigi, bem, aqui de Baguio, aqui, ah, pra onde tem que ir pra cá? É, eu tô vendo o Adalberto aqui, é, aqui é o seu Gigi, aqui sou eu, vem pra cá, que eu não tô conseguindo controlar, isso. Então, num dos festivais conhecidas como eles, no festival, eles falaram, ah, Maria, vem cá, vamos te apresentar o senhor, muito interessante, ele compõe suas músicas, ele faz violinos dele, né, olha que legal. Aí, foi assim, né, eles me apresentaram, aí eu levei meu violino, aí ele me mostrava, né, olha, essa música, eu tentava pegar, ele até falava, ah, eu tenho que ir, escuta, né, tá escutado, tá entendendo. Aí foi uma coisa, assim, bem bacana. E depois de bom tempo, quando eu cheguei na UFAM, eu conversei com eles, né, com o Adalberto, com o Eliberto, eu falei, o que vocês acham, né, a gente pode registrar, alguma coisa, né, eu também não estava muito por dentro, foi bem no início, 2010, quando eu entrei no UFAM, a gente pode registrar uma, uma pesquisa, né, aí eles gostaram, gostaram da ideia, e o que nós fizemos? Nós fizemos, visitamos, né, na época já o senhor, o senhor Chico já conhecido, né, nessa época, mas nós decidimos fazer uns encontros com os companheiros da banda que ele tinha, né, e fazemos entrevistas com eles, e colocamos tudo isso, né, no livrinho, conversamos também com a Dora Terezinha, que é, na verdade, o que nos ajudou, né, para conhecer os amigos, os colegas, e o senhor Chico. Entendi. Aí fizemos isso no livro, incluindo as entrevistas, né, dos companheiros, companheiros do senhor Chico, do grupo Amazonas Caboclo, aqui que estou vendo. Olha só, cara. Juntamos, aqui está, por exemplo, o violino do senhor Chico, se você dá para ver, juntamos várias fotografias, aí o Adalberto, ele já tinha notado as músicas, e ele fez também os sarajos, porque o objetivo era que essas músicas, elas sejam tocadas dentro da universidade, na verdade, a ideia é, para elas ser conhecidas, porque pouco se falava, ainda eu acho que hoje muito mais, isso está falando, digamos, está falando, em 2011, hoje muitas pessoas já estão fazendo isso na área, nesse curso. Então, foram feitos sarajos para piano, incluindo os instrumentos que realmente tem na faculdade, na nossa faculdade, no nosso curso, piano, piano, flauta, e violão. Então, os sarajos foram feitos em cima das músicas originais, a Adalberto fez os sarajos, e estão aqui, assim, só para vocês terem ideia, as músicas originales com os sarajos, são oito músicas, então, é um material pronto, para quem tem interesse, infelizmente, a edição não foi muito grande, elas foram só 500 livrinhos, mas eu, eu, pessoalmente, uma das disciplinas que eu tenho, na curso de música, é prática de conjunto, então, eu pessoalmente uso, quase tolado, sempre com uma ou outra música, e os alunos gostam, adoram fazer. Olha só, foi um trabalho, um super trabalho de pesquisa, que agora virou um material didático, dentro de sala de aula, que legal. E, assim, eu quero só apoiar o que, na verdade, não é meu trabalho, é trabalho do estudo do grupo, porque eu simplesmente registrei, e participei, mas, assim, o trabalho é desse equipe, de novo, não estou dizendo, é do Heliberto, não é da Adalberto, que fez todos os sarajos, o Heliberto organizou textos, dentro do livro, Adalberto fez os sarajos, quem estava conosco também, foi a Railda, né, Railda Vitor, sim, sim, e quem ajudou para fazer o projeto para a Funarte, foi a Laura Dourado, então, foi uma equipe mesmo, que, legal, que trabalhou, então, eu não considero que o meu trabalho, não, é de nós mesmo, eu não sei se eu vou ter que conversar com o Heliberto, para ver se sobraram, eu sei que sobraram vários CDs, né, CDs, era mais, como eu não lembro, era mais, mas, como, livros, não sei, tem que perguntar, depois a gente conversa, depois, sei lá, não vai ser, se ainda tem, legal, eu não sei se, deixa eu ver se eu, apresento, tem uma música que eu gosto muito, e, não sei se, poderia tocar para a gente, para a gente ver? Sim, sim, isso que é, foi um tipo, aliás de você colocar ao vivo, que eu sou melhor tocado que falar, não, imagina, está legal, estou aprendendo um monte de coisa aqui, que eu não sabia, que legal, esse trabalho maravilhoso, cara, eu estou em dúvida, porque, assim, se eu toco, tem uma valsa, a valsa da Nossa Senhora da Aparecida, para quem escutou, assim, mas até não parece, nenhuma música de, como temos a ideia, né, dessa música do Peck da Bé, deixa eu ver se é, que é do seu jitico mesmo, né? Legal. Dá para escutar, viu? Dá. 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 É o tema mesmo? Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Hum... Pô, Maré, que coisa linda, hein? Que coisa linda. É balsa para Nossa Senhora do Rosário, do Seu Gigi. Olha só, cara. Uma das faixas que tem no CD é realmente uma gravação, se eu te digo mesmo, da época, o som é bem autêntico mesmo. Não era dessa música, é da outra música. Mas dentro do CD dá para escutar. Realmente é uma sombridade muito diferente do som do violino. O violino dele parece mais trabeca, tanto é que desde que eu comecei... Isso que eu ia te perguntar, como é que ele tocava, né? Sim. É interessante saber isso aí. Deixa eu ver se dá para ver. Aqui tinha uma foto na primeira página. se parecia mais realmente aquele jeito de rabequeiro, né? Que é o violino mais baixo. E aqui, né? Lógico, ele não tinha... Não dá para olhar como o olhar de um violinista erudito. É outro tipo. Não, é outra coisa. É outra coisa. Mas, assim, não, ele tocava mesmo segurando, né? Mas a sonoridade, a sonoridade era mesmo mais parecida com o rabeca. Tanto é que desde que o ano passado, né? Eu comentei para você antes de pensar, né? Que eu ganhei uma rabeca, né? Do Rubens. Do Rubens, né? Que é o Rubens, o Rubens Vendá. Ele começou a fazer instrumentos de material reciclável, maravilhosos instrumentos. Olha que legal. Eu não sei como ele consegue fazer essa sonoridade de material realmente reciclável. E com o Marissa Rabeca, eu quando tentei fazer uma das músicas do seu Jijico, realmente a sonoridade é muito mais próxima do som dele. Do que o rato com o violino. Fazendo um violino só bonito, mas não é tão parecido quanto a pastoridade da... Deixa eu ver se eu... Podia mostrar um pouquinho a rabeca? Sim, sim, já, já. Pô, que legal. Pô, viajei aqui que eu fico ouvindo essas coisas e a cabeça já vem. Olha só, que lindo instrumento. A rabeca é linda, realmente é linda. Agora, o que eu sou... E ela é na mesma afinação do violino, Mariel? Olha, é muito livre. Na verdade, a rabeca você pode ter a rabeca de quatro cordas e a rabeca de três cordas. Então, isso aqui é de quatro. A rabeca é afinada em quintas, igual ao violino, mas eu descobri que se eu afino exatamente na altura do violino, parece que o anão soa também. A sonoridade fica meio mais, tipo, áspera, o som fica mais áspera. Então, eu afino um meio tom de baixo. Ainda tem um pouco... Ainda tem um pouco o problema que ela não segura muito bem, né, a afinação. Mas, eu uma... Não sei, a rube e cerveja dá pra virar o trabalho dele, porque como ele consegue tirar esse som. E sobre o arco, como eu estou tendo, assim, umas ideias para o futuro, né? Talvez, sobre um projeto sobre a rabeca, que seria... O nome dele seria A Rabeca Sem Limites, a ideia é explorar o som da rabeca, mas que não seja apenas a rabeca brasileira. Tem muitos... Juntar as experiências que eu tive com um diferente tipo de música. E a técnica que eu tenho no violino, também. Experiência que eu tive com uma música brasileira, com uma música antina, com uma música búlgara. Outra música que eu gosto muito é a música celta. Enfim, juntar tudo isso. A música medieval também é o mais que eu quis usar. Interessante. Então, fazer um retoio, não estou falando que seria o novo conceito, é o compositor, simplesmente juntar isso ao repertório. Para quando alguém como eu, fala, puxa, eu quero ficar rabeca. Então, que tem isso ao repertório. Já, por menos, um pouco de tudo. Legal. Para que o morabequeiro, o morabequeiro futuro, puder aproveitar e tenha anotado. Então, a ideia é isso. Eu compartilho essa ideia com o Heriberto. Sempre a mesma turminha com o Heriberto. Porque todo Heriberto, com a Galberta, com a Tiana também, mas especialmente com o Heriberto. Porque todas essas músicas que eu acabei de citar, a música nordestina, a música búlgara, a música medieval, eles sempre têm um acompanhamento de ritmo muito, muito forte. Ou seja, sem presença de uma percussão, não tem o mesmo impacto. Não chega na mesma sonoridade, não traga o mesmo ambiente da época ou da região de hoje. Então, é isso que eu achei que a Heriberto poderia muito me ajudar a recitar alguns instrumentos. Até para o... Ah, você precisa, eu faço. Porque, por exemplo, tem um instrumento típico, búlgara, que é tampão. Ou tem uns instrumentos típicos que são da música celda. Enfim, isso é o futuro para os próximos dois anos. Legal. Vamos ver até onde vamos chegar. Por exemplo, a música búlgara, uma das características são os ritmos indigulares. Então, é muito importante ter a percussão para marcar esses ritmos. Na música búlgara, porque, como é o passo olímpico, Marrabeca, existe um instrumento que se chama Ganduka. Inclusive, eu tenho, mas ele é mais, assim, não tem quem consertar para mim. Eu não sei tocar, porque Ganduka, você segura a percussão e toca dessa maneira, né? Não toca assim. Olha só, cara. Talvez é mais fácil para um biosilista aprender a tocar Ganduka. Como que chama o nome? O nome? Ganduka. 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 Ganduka, sim. Primeira vez que eu estou ouvindo falar. Que interessante. Vou até pesquisar. Ó, se você me dar um segundo, eu posso trazer para você ver. Por favor, por favor. Tá, mas a intenção, vou ter que sair aqui do barco para... Não, sem problema. Não tem problema. Tranquilo, tranquilo. E, gente, para quem ainda não conhece o podcast, se inscreve no canal, curte e compartilha com a galera, enquanto a Maria vai lá buscar a Ganduka e mostrar para a gente aqui. E, pô, maravilhoso, né? Eu estou aprendendo um montão de coisa aqui com essa live. Super legal isso. Já, só um instantinho para abrir. Tranquilo. Ele parece uma pera, mas, como falei para você, ele não está, olha, as cordas estão quebradas. Aqui está a Ganduka. Olha só. Então, na verdade, toca, deixa eu ver como mostrar, toca assim, coloca no cinto, toca e toca dessa forma assim. Tem um aspecto medieval, parece, né? O formato dele. Então, isso é uma Ganduka. O arco dele é... Ele é um pouco diferente da rabota. Aham. Deixa eu só mostrar aqui. Aqui está o arco. Olha só que diferença, né? É. Que interessante. Mas isso aqui eu não sei tocar. Eu só tenho, assim, quem sabe um dia alguém imagina para mim. Ele tem as cordas principais e tem outras cordas que são desonadas. Simplesmente estão quebradas, né? Eu não sou o arco dele, né? A ideia é que, sabe? E são sete cordas. É, pois é. Então, ele normalmente tem três cordas que toca, pode ser mais também, e outras são de lisonácia. São as cordas de lisonácia. Então, elas não tocam. Você não... Na verdade, você não aperta normalmente nos instrumentos, no violão, no violino. Então, você aperta até fundo a corda. Isso aqui você apenas encosta. É um pouco diferente. Então, por que eu... Por que eu comecei a deixar? Porque comecei a falar sobre a gaduca. Porque quando eu peguei a rabeca, que a corda que me deu, eu pensei, nossa, né? Isso é um som de gaduca, né? Tão parecido. Aí, de lá, comecei a pensar, puxa, eu não preciso procurar som material de rabeca. Então, tem tantos instrumentos que, talvez, pela semelhança de som, eu posso aproveitar a sonoridade e fazer repertório para rabeca. Mesma coisa, por exemplo, é a música celta. A música celta, normalmente, dizem que se toca no violino. No violino, não é rabeca. Mas, a música celta é até uma característica de sempre na primeira posição. Ou seja, não se usa o tom espelho dentro do violino. O que se faz também na rabeca. Normalmente, sempre se toca aqui na primeira posição. E a mistura das cordas soltas, que fazem a base da harmonia, é muito parecida com a música celta, com a música nordestina, com a música medieval. Olha só. Então, eu decidi exatamente isso, juntar as semelhanças, pela semelhança mesmo, fazer o repertório. Eu vou tentar aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Então, assim, mas ainda isso é o início, né? Nós tivemos essa ideia em maio, né? Eu escrevi, fiz um projeto, o Felipe deu também uma ajuda para organizar. Assim, eu coloquei, não falo, não sei se vai ser aprovado ou não, espero que sim. Mas, mesmo assim, a minha ideia é a gente fazer. Então, eu estou aqui com uma, deixa eu ver só quando eu faço, porque não é nada ensaiado, né? Só para... Não, imagina. ...mostrar, né? Porque depois vou mostrar uma outra música na rabeca, talvez, porque ela já veio para ela, assim. Quer ver? Só desafina muito, né? O único problema é isso. Eu tentei colocar uns afinadores do violino, não deu certo. Ah, sim, esqueci de falar que o arco, quando o Rubens me entregou a rabeca, ele é... Era um arco bem, assim, contínuo, bem típico para a rabeca, né? Com som, que tirava som a batalha e tudo mais, né? Mas, como eu tenho o interesse de fazer não apenas música nordestina, eu queria um arco bem mais cumprido, né? Para poder fazer aquelas frases longas, da música medieval e de outras... De outros... De outros estilos também, né? E de outras composições que eu quero também aplicar nessas músicas, tentar fazer na rabeca. E eu pedi o Nail, o meu companheiro, né? Ah, então ele fiz um arco, assim, eu acho que não dá para ver, que ele é bem mais compridinho, né? De uma outra maneira, ele conseguiu fazer aqui a parte de baixo, ficou muito bacana, né? Fiz com dois coquinhos, assim. E eu estou aprendendo agora com esse arco, que é bem mais comprido, né? Outros chegavam mais ou menos até aqui. Então, isso aqui, sim, me dá a oportunidade de fazer outro tipo de sonoridade, né? De não ser só os trechos mais... Aqui eu achei uma... Uma rapidinha, não é uma coisa que eu sei, né? Eu tenho um método de gaduca, né? Disse o instrumento búlgaro. Ah, você tem, então? É, eu ligo. Tem sim. Aí, eu só vou tentar fazer uma coisa só para vocês escutarem, talvez. Sim, sim. E outra coisa que eu ainda não estou achando a posição certa, como que eu tenho que picar isso a rabeca, né? Tem vez que eu estou aqui e aqui, mas estou adaptado, né? Aham. Então, isso é uma canção búlgara, que é em ritmo sete por oito. Olha só. E aí Amém. Só para vocês escutarem, é muito parecido mesmo da sonoridade da Gaduca. E o compasso é 7x8, que seria o M200, que é uma dança típica, aratinitza, que é a dança búlgara, aratinitza, 7x8. É de um lugar específico da Bulgária, essa música? Não. É de uma região específica? Não, aratinitza é uma dança específica, que é ritmo 7x8, mas aratinitza, essa dança, é uma das poucas danças individuais. Eles passam tipo um desafio, dançando os dançarinos contra o outro. Quem vai aguentar mais tempo, quem sabe mais passos. É um certo tipo de desafio na hora de dançar. Mas isso é uma dança mais... Normalmente mais rápida, isso é como é uma canção aratinitza, no risco da aratinitza, por isso que eu acho que é o mais lento. Então, a ideia também, além dessas músicas que vêm de um repertório já conhecido, dependendo da região, do país, que a gente também cria, faz a música autoral própria para instrumento. Então, eu vou tocar uma, que eu não sei o que posso chamar, ela ser nordestina, ser búlgara, eu acho que tem um pouquinho de tudo, uma mistura de tudo que eu tenho escutado, que vem na minha experiência. Só me desculpa, mas a abenhação me deixa... Tranquilo. Pô, que interessante essa sonoridade, hein? É. Assim, como falam, achei uma nova paixão, mas sem me deixar a minha paixão, ninguém tira, né? Também apresentei especialmente, falei para o violino, olha, isso é arrabeio, para eu não ficar chateado, então eu nunca deixo o violino, só acrescento mais. Sou mais sustentível também. Uhum. Ah, que gostado. E ela é toda feita de material reciclável, de madeira reciclada. Tudo, tudo, ele até me falou, ah, isso eu peguei de não sei. E ele fez bonito, né, a pintura, tudo, né, pinça maravilhosa mesmo. Tá lindo o trabalho. O arco original, na verdade, é preto, né, para combinar, né, o outro negócio é o preto, né, que o Neymar fez de madeira mesmo, mas o Rubens foi assim, bem estiloso, né, e quando ele me deu, eu falei, nossa, de bom gosto, né, não só ao ouvido, né, que ele fez, que é sensibilidade mesmo do som, né, que ele tem, mas também lindo como aparece. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso aqui, ah. Pô, que som lindo, Maria. É lindo. Pô, viajei, bicho. Pô, cara, isso aí vem na cabeça da gente para escrever a Rádio. Agradeço a oportunidade de apresentar Porque realmente é uma coisa Que eu gostei muito E eu espero que Essas todas as ideias Se tornem Realidade Eu espero que sim Porque não é questão apenas De fazer o repertório A gente quer apresentar Para conhecer o som Do instrumento Que legal mesmo Maria, a gente já está chegando no finalzinho E sempre Eu peço aqui para os nossos convidados Deixarem uma mensagem Porque esse podcast tem sido visto por muita gente Do interior do Amazonas De alguns lugares do Brasil Até fora também Sempre tenho recebido um feedback Da galera acompanhando E tal O que a Maria Grigorova deixaria De mensagem Para um estudante Que está começando a entrar na música Do violino especificamente O que a Maria deixaria de mensagem De conselho Para o cara que quer virar músico Para o estudante A estudante Que quer entrar nesse mundo Essa descoberta Que até hoje A Maria está descobrindo coisas Que é super legal Bem Eu não sei Eu acho que Não é textura de conselhos Eu acho que Se eu posso dizer uma coisa Não é Não é ligada Só com a nossa profissão Eu acho que é exatamente isso Tem que amar O que faz Se você ama O que você Considera a sua profissão Isso já não Se torna o trabalho Você tem que curtir Se você ama Você curte Então eu acho que Esse conselho Você pode dizer Que isso é conselho Que você ama O que você faz Você não Procura outra coisa Não é questão só de ganhar É importante ganhar A palma Do dia a dia Mas é importante Você fazer com gosto E com amor Eu acho que é isso Por isso que até hoje Com meus 52 anos Eu continuo Dando aquele pensinho Na barriga Quando saio no palco Eu me emociono Quando tem uma apresentação Eu acho que é isso Eu até hoje Continuo tentando Tocar todo dia Tem dias que hoje Não dá por causa De outras situações Mas não deixo De curtir o som Do meu violino Agora do Rabeca também Que legal Fiz um casamento legal Da Rabeca com o violino Aí agora Que legal Maria querida Muito obrigado Te agradeço Pela disponibilidade A força A energia E o tempo De estar compartilhando Grandes momentos Da tua vida Das tuas pesquisas Da toda A tua trajetória musical De formação Aqui com a gente Poxa Foi um prazer enorme Te ouvir E ouvir você falar E ouvir também Você tocar Super legal Maria Muito obrigado Obrigada Obrigada Agradeço muito Obrigada Um abraço Um abraço